Alexandre XRE 300 continuando o nosso passeio se você não está acompanhando volte aí alguns vídeos são vários estamos saindo aqui da nem conferir mas pelo que eu vi no mapa é a ponta do cristo é um pontal aqui é pessoal curte muito praticar eu acho que é sky de surf é uma prancha um e um paraquedas um negócio parecido com paraquedas e você aproveita a energia dos ventos pra surfar surfar por bastante tempo mesmo sem onda você pega a onda do vento você chega a decolar quando o vento bate mais forte a maioria que pratica isso ali são são gringos né né são estrangeiros é raro muito raro você encontrar um brasileiro ali praticando esse esporte aqui nesse nesse local aqui né pelo menos então A gente já viu que o cara pilota duas bicicletas ao mesmo tempo? Vamos marcar aqui sete quilômetros, né? Pronto, já tem 1.5, 1.6, quando eu marcar 5.5 não é mais ou menos lá, trip ya! Estamos no município de São Miguel do Gostoso. Rio Grande do Norte, praça legal, equipamentos de ginástica, banquinhos. Aqui durante o dia, São Miguel do Gostoso, interessante é você praticar esses esportes, né? E a noite, o ponte são os bares e restaurantes, bem badalado. Vou perguntar aqui, opa, veio uma moto ali. Boa tarde, tourinhos aí em frente? Sempre em frente, né? Sempre em frente, né? Depois da boa falta aqui, é 6 quilômetros pra lá de Pissarro. De Pissarro, né? Mas dá pra ir de moto? Dá pra ir. Ok. Valeu, obrigado. Vamos pegar mais 6 quilômetros de off-road, encostar aqui pro caminhão passar, caminhão da prefeitura. E aí? E aí? Dá pra passar, mas... Muita calma nessa hora. Assim... Se eu gastar uma hora daqui pra lá Que eu acho que não vou gastar isso tudo Chegaria lá de R$4,45 Acho que ainda dá pra pegar o cor do sol Esse barulho é o suporte Esse suporte aqui Esse barulho é o suporte 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 E agora vamos pegar o off-road Vou fechar esse vídeo aqui e a gente continua no próximo Valeu E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri